Bom dia, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Tami, mamãe do Alex e do Ben. Estamos todos aqui no carro porque hoje é o primeiro dia de aula do Alex. Quem que vai pra school? Tá pra mamãe. Quem que vai pra school? Primeiro dia de aula dele, ele começa a creche, que aqui chama day care, né? Hoje. Era ontem, só que ontem eles cancelaram porque esse final de semana teve o furacão, o furacão Hillary. Então eles cancelaram a aula ontem e vai ser hoje. Não foi afetada a escola, né? Onde a gente mora nem nada, mas era mais por precaução. Olha só, que lindo esse homenzinho. Ai, que lindo, mamãe. Hoje eu tô bem tranquila em relação a ele começar a escola, mas esse fim de semana a gente me deu um surto. Um surto assim, eu chorei horrores, sexta, sábado, domingo. Eu tava triste, triste, triste. Falei pro Cris, vamos levar ele só a semana que vem. Deixa ele mais uma semana comigo e não sei o que. Eu tava assim, muito emocional, sabe? Muito, não sei, acho que é desprendendo, sabe? Eu sei que é normal. Eu sei que toda mãe sente isso. Mas eu acho importante a gente validar, sabe? O sentimento da mãe, ao invés de ficar só, ai, mas isso passa, mas isso passa. A gente sabe que isso passa, mas é... A gente tá sentindo isso agora, sabe? E, enfim, eu tava, assim, muito chorona, muito, muito. Mas hoje eu tô me sentindo melhor, né? Eu acho que eu tô mais preparada. E ele, tadinho, não sabe nem o que esperar, né? Porque eu acho que ele vai gostar. E é isso, né? Vamos, mais um dia com a gente. A, B, C, D E F, G H, I, J, K, L, M, N, O P Q, R, S, T, U, V W, X, Y Z Now I know my ABCs, next time won't you sing with me? Yay! Thank you. Thank you. Let's go this way. Oh, I see your name. Let's go. Yep, right here. Right here, Alex. What's this, Alex? Oh, there it goes. Hey, come on! Hey. Is it hard? We gotta capture this moment. He might be looking for us now. He's definitely looking for us. That's completely normal. But Chris, I don't know how you're so heartless. I'm not heartless. Yes, you're very heartless. This is all part of the process. But it needs to be smoother, not to... No, it's okay. It's okay. Can I, like, come and check him? No. Well, you can at any time today. I will. But if he sees you, you're gonna ruin his day. These will never go to a day. Never, ever. Your yellows almost match. Yes, we're twins. Hi, Ben. Hi, Ben. Now it's just you and mommy for the next year. How was that experience, though? Awful. Worse than I thought. It's really heartbreaking to leave him there. Do you want to speak in Portuguese? Raw moments? Yeah. It was horrible. Horrible. He was looking for us when we left. And, my God, it was more difficult than I expected. And I started to cry. Ah, um pouco embaraçoso, porque eu não vi nenhum outro pai chorando ali. Também não vi nenhum outro pai. Eles já tinham deixado as crianças. Mas, enfim. Eu sei que é parte do processo. Eu sei que é normal. Mas, foi mais difícil do que eu achava. Eu vi, assim, mãe que ficava falando, Ai, não queria, né, levar meu filho pra escola. Eu falava, Ai, que bobeira. Nossa, eu não vejo a hora do meu ir pra escola. E agora, eu tô péssima. E deixar o Alex lá na creche, na escolinha, Foi muito mais difícil do que eu esperava. O ambiente tava super gostoso. Tinha outras crianças. Nenhuma criança chorando. Todas as crianças tavam brincando. Na verdade, a gente chegou agora na hora do café da manhã. Então, eles tavam terminando o café. E eles tavam super tranquilos, brincando com outras crianças. Com as professoras. As professoras dando atenção, sabe? Tinham duas. E mesmo assim, eu... E ele chegou, ele já ficou super entretido com as crianças, com os brinquedos, sabe? Mas, eu falei pra tia. E eu falei, nossa, eu acho que demora mais pra mãe, geralmente, adaptar, do que pra criança em si. Aí, uma professora falou, ah, eu fiquei três anos com a minha em casa também. Quando eu coloquei ela na creche, foi super difícil. Aí, eu falei, foi mais difícil pra ela ou pra você a adaptação? Ela falou, pra mim. Aí, quando eu vi que ela tava gostando, que tava sendo muito benéfico pra ela, Eu consegui me adaptar melhor. Mas, é isso. Agora, eu vou pra casa com o Benzinho, porque, olha só, tá só eu e ele. Hoje. Do you have fun today? Oi? Ele está aqui! Can I say hi? Hi! Você quer dizer hi to the baby? Say hi Ben! His name is Benjamin. Can I park the bicycle? Hi! Yeah, hi! What's your name? Um, I had a rough time in the beginning for a rough time. Ok. Estamos voltando da escolinha e foi um sucesso. Ele... Gente, vocês tem noção, eu tentei filmar, não sei se eu consegui. Mas a gente chegou lá e ele tava brincando com umas crianças maiores, sabe? Tava brincando numa motoquinha. E aí a gente continuou conversando com a professora e ele brincando, sabe? Ele não foi aquela criança... Eu achei que a gente ia chegar, ele ia sair correndo. Ele viu a gente, deu oi e continuou brincando, simplesmente assim, sabe? E... E aí a gente perguntou. Eu tava muito preocupada, muito preocupada se ele ia comer. Porque ele tem três refeições na escola, né? Café da manhã, almoço e lanche da tarde. Mas eu tava com medo se ele ia comer, se não ia. Porque... Criança, né? É aquela coisa. Em casa, você sabe como é. Nem sempre come direito, come o que você espera, né? E... O menu de hoje era sanduíche de atum. E ele... Ele nunca tinha comido atum. E eu tava com medo. Falei, putz, não vai comer, não sei o que. Mas a professora falou que ele comeu bem. Ele também tava com receio dele não fazer a soneca. Porque tava muito fora, né? Do ambiente que ele tá acostumado. E ele fez uma soneca. Então assim, foi muito melhor do que eu esperava, sabe? Eu tava super ansiosa pra ouvir como que foi o dia dele. E os professores falaram que foi super tranquilo. Ele comeu, ele dormiu, ele super brincou. Ele ficou pedindo assim por pai e mãe por um pouquinho de tempo. E aí logo ele desistiu, ele desencanou e se distraiu lá, sabe? Então, tô muito feliz, muito feliz com o resultado final. Ele amou, amou. E a gente tinha... A gente sabia que ele ia gostar. A gente sabia que ele ia amar. Não foi tão surpresa. Mas eu tô muito feliz e aliviada que o dia foi assim, um sucesso. E é isso, gente. Eu queria muito compartilhar o primeiro dia dele. E a minha adaptação, a minha... Eu me acostumando a não ter o Alex o dia inteiro comigo. Que é muito estranho. Mas foi isso. Eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu consegui pegar mais ou menos. Foi um dia só eu benzinho, como vocês viram. E espero que vocês tenham gostado. E vou pedir o de sempre. Por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Deixar o seu like e deixar o comentário. Que isso me ajuda muito, 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 beleza? Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.